O tombamento de um caminhão na rodovia Anhanguera provocou um congestionamento de mais de 3 km no sentido Ribeirão-Jardinópolis. Depois de rodar em consequência da forte chuva, o caminhão bateu e parou em cima da mureta que divide as duas pistas. O motorista teve um pequeno ferimento no braço. O trecho do acidente precisou ser parcialmente interditado.